Tudo com você Tudo ao seu lado Preciso te encontrar Diga se estou errado Algo me faz querer te amar Então agora é só você e eu Não tenha medo de dizer Tudo de você é só meu Só o amor faz voar Meu amor vivo pra te amar Só o amor faz voar Meu amor vivo pra te amar Tudo com você Seu corpo no meu Sem nenhum porquê Hoje meu coração é seu Tudo ao seu lado Preciso te encontrar Preciso te encontrar Diga se estou errado Algo me faz Algo me faz querer te amar Só o amor Só o amor faz voar Faz voar Meu amor vivo pra te amar Só o amor Só o amor faz voar Meu amor vivo pra te amar Só o amor Faz voar Meu amor Tchau